Fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para mais uma quest na cidade de Solamar e a última quest que a gente fez foi para encontrar o mercado beleza que era somente para falar com o NPC e finalizar a quest beleza, então vamos chegar aqui novamente no mercado pois o NPC da última quest é o NPC que dá a quest que a gente vai fazer hoje beleza que é a quest número 6 das quests do resgate ao príncipe beleza e você subindo nessa escada aqui seguindo o vídeo ao sul do portal subterrâneo você vai encontrar o NPC que lhe dá a quest de hoje beleza então falando aqui com o NPC é o L.A. L.A. você finaliza a quest find the marketing e inicia a quest seek and rescue beleza seek and rescue aqui ó então o objetivo dessa quest aqui é você encontrar o NPC slave duas vezes então a primeira vez você entra aqui no mercado desce as escadas e vai ter alguns slaves espalhado aqui na aqui nessa entrada beleza você precisa falar com esse monkey aqui com esse slave aqui falou com ele aceitou as opções aí vai atualizar o quest log então seu objetivo agora é encontrar ele novamente mas por outra entrada beleza então você vai sair aqui e vamos agora em direção à cidade por quê porque você vai precisar de uma picareta para conseguir entrar no caminho escondido que dá acesso ao próximo NPC beleza então vamos voltar aqui pela pela essa praia desceu a escada vai fazer o contorno aqui e vai pegar o portal subterrâneo beleza indo aqui para cima nesse caminho pegou aqui o portal se você já tiver a picareta guardada beleza se não vamos aqui na cidade pegar uma picareta então peguei aqui vou pegar o portal subterrâneo e do portal subterrâneo eu vou para baixo beleza então vou descer aqui nessa primeira escada e aqui vou para esquerda e para baixo e usar a picareta na parede que tem o cristal verde feito isso eu vou entrar na passagem secreta beleza basta agora eu seguir o caminho até encontrar a prisão até encontrar a prisão beleza que é onde está o slave o NPC que a gente precisa falar para finalizar essa quest então vamos seguindo aqui o caminho caminho é um pouco longo mas é fácil de encontrar o final então cheguei aqui na prisão eu preciso matar um NPC pirata gordo um pirata gordo para ele dropar uma chave para abrir a cela beleza então eu preciso matar esse slave guard esse pirata gordo beleza para liberar a chave para receber a chave e liberar esse escravo então basta eu falar com ele que eu finalizo assim mais uma quest na cidade de solamar valeu pessoal até o próximo vídeo fui